Como indicar uma seita? O pessoal quer saber. Nathanael Rinaldi ensinou pra gente. Quais são as quatro operações matemáticas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Certo? Adição, subtração, mais ou menos vezes dividido. Ok. Na adição, toda seita adiciona alguma coisa à Bíblia. Tá. Exemplo. Sei lá, Adventista, sétimo dia. Eles têm a Bíblia? Tem. Mas é a Bíblia mais a Ellen White. Tá. Adicionou a Bíblia. TJ, tem a Bíblia? Tem a Bíblia deles, a Estranha, tudo mais, tem a Bíblia. Só que não é só a Bíblia, é a Bíblia mais a Sociedade Torre de Vigia. Tudo que eles escrevem ali é sagrado. Os mórmons, tem a Bíblia? Tem a Bíblia, mas tem o livro de mórmons. Então adicionou alguma coisa à Bíblia? Seita. Isso é na adição. Mas tem as outras três operações. Na subtração, toda seita que se preza, toda seita, Toda seita que se preza. Toda seita de respeito. Toda seita. Eles subtraem algo da divindade. Tá. Vou dar exemplos. Para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é uma energia. Não é Deus. Diminuiu. É uma força ativa. Aí você fala assim, mas pode isso, Arnaldo? É possível que o Espírito Santo seja uma força ativa? Então, uma força fica triste, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Para a gente fazer esse podcast aqui, tem energia aqui, aqui na tela, nesse microfone. Essa energia fica triste? Não. Se você xingar ela, ela fica triste? Não. Mas o Espírito Santo se entristece. Isso é uma característica pessoal. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas as TJs, as testemunhas de Jeová, elas subtraem do Espírito Santo sua personalidade. Para eles, como o Espírito Santo pode ser uma pessoa se ele não tem corpo? Então, para as TJs, a cabeça de TJ é, para ser uma pessoa, tem que ter corpo físico. Só que cachorro tem corpo, mas não é uma pessoa. O que define uma personalidade não é o corpo. Cadeira tem corpo, mas não é uma pessoa. Deus, Deus é uma pessoa, mas ele é Espírito. E agora? Faz o quê? Entende? Então, eu falei da adição, adiciona alguma coisa à Bíblia. Na subtração, subtrai algo da divindade. Adventista, por exemplo, crê que Jesus é o arcanjo Miguel. Quem é o arcanjo Miguel para o Adventista? Jesus. Vamos lá. Na multiplicação, as seitas multiplicam os meios de salvação. Sei lá, Legião da Boa Vontade, LBV. Boas obras. Cestas básicas, fraternidade, não é só crer, não é só Cristo. É boas obras, mais reencarnação. Você vai multiplicando os meios de salvação. As TJs, que eu falei aqui de TJs. Eu estou falando sempre de TJs, porque TJ, testemunho de Jeová, é uma síntese de tudo que tem de heresia numa religião. Então, testemunho de Jeová, geralmente, o que eles falam está errado na Bíblia. Geralmente. A salvação está errada. O céu das TJs não é o da Bíblia. O inferno das TJs não é o da Bíblia. A morte não é. É tudo contra. O diabo não é o diabo da Bíblia. O Jesus deles não é o Jesus da Bíblia. O mundo modificado. A Bíblia deles não é a Bíblia. Então, vamos pegar isso. Agora, vamos lá. Uma testemunho de Jeová, quando você sai do sábado de manhã, você vê várias pessoas de porta em porta. Na rua. Aí você fala, poxa, os cristãos, o banner. Com o carrinho, tudo bíblico. Muito legal. Aí você fala, pô, legal, ideia legal, uma boa sacada, tal, não sei o que lá. Mas não se enganem. Aquilo lá não é porque eles têm amor. Aquilo lá é o seguinte. Pode ser que alguns tenham. Eu reconheço. Mas a ideia é a seguinte. A TJ, ela tem que ir de casa em casa tantas horas por mês. É obrigatório. É obrigatório. Quer dizer, assim, nada é obrigatório. Mas assim, vou dar um exemplo. Toda a testemunha de Jeová, as testemunhas de Jeová são contadas mensalmente. Todas as seitas são extremamente organizadas. Você só pode manipular aquilo que você tem controle. Fato. Então, todas as TJ são contadas mensalmente. Todo fim de mês, a organização lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, eles sabem exatamente quantas testemunhas de Jeová tem no mundo. 7.489.384. E o César Cavalcante também sabe. Por exemplo, se você não vai de casa em casa, se você não quer ir lá colocar o banner na praça, se você... Beleza, você não é obrigado. Ninguém vai te matar. Só que você não é contado aquele mês. Ah, então eles fazem pra ser contados. Exatamente. Aquilo é ponto pra salvação também. Então, é muito legal. Você fala, pô, eles vão de casa em casa. É, tudo bem, eles vão de casa em casa. Mas é porque se eles não forem, eles não são salvos. Eles estão fora da lista. Exatamente. Na linguagem de TJ, você perde o privilégio. Eles chamam de perder o privilégio. Você perde o privilégio de ser testemunho de Jeová naquele mês. E se você morrer, já era. Por que não foi na casa do irmão? Porque você não cumpriu as horas. Então, adição, adiciona alguma coisa à Bíblia. Subtração, subtrai alguma coisa da Bíblia. Multiplicação, multiplica os meios de salvação. E na divisão, é o que a gente chama de exclusivismo. Na divisão, eles dividem a fidelidade do cara entre Deus e a organização. Você tem que ser tão fiel a Deus quanto é a organização. Algumas igrejas neopentecostais pescaram isso aí. Eu entendi. Você tem que ser tão fiel a Deus quanto é ao pastor, fulano, apóstolo. Se não estiver sendo fiel ao pastor, já era. Está sendo infiel a Deus. E isso é a divisão. Na divisão, eles dividem com Deus a fidelidade dos caras. Você tem que ser fiel a Deus, ok. Mas você tem que ser tão fiel à organização das testemunhas de Jeová no mesmo volume que você é a Deus. Adventista. Você tem que ser adventista. Tudo bem. Você tem que ser fiel a Deus. Tudo bem. Mas você tem que ser fiel à igreja igual você é a Deus. Igual você é a Deus. Por que adventista não visita igreja evangélica? Já viu algum pastor evangélico pregando numa igreja adventista? Não. Porque não aceita. Não tem como. Só eles. Seita tem uma questão. Só nós. Só nosso pedaço é sal. Só nosso pedacinho é sal. E isso é na divisão. Eles dividem com Deus a fidelidade do cara. Por isso eles não se misturam. Não. E a gente tá falando de igrejas também. Se você quiser se tornar um adventista hoje... Ah, eu me simpatizo com a ideia do sábado que era me tornar adventista. Você é cristão há quantos anos? 15, 16 anos. Esquece. Você vai ter que se batizar. Olha aí. Tem que nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo, de novo. De novo, de novo. Entendeu? Então você tem que recomeçar. Hebreus não precisa mais, né? Não, então. Esquece tudo isso aí. Você vai... Tudo isso era lixo. Agora você tá na verdade. Agora você tá na verdade. Aí quando eu falo isso o adventista fica louco. Mas é a verdade. Se eu quiser ser adventista eu não vou ser recebido como irmão, como pastor, como nada. Eu vou ser recebido como mundano. e eu tenho de me batizar de novo. Você tá impuro. E quer que eu te diga mais? Não tem essa. Você fala, não, eu já guardo o sábado há 10 anos. Eu sou batizado mas eu guardo o sábado. Não. Mas você não foi batizado aqui. Você tem que ser batizado aqui. Porque lá na... Lá na ficha de batismo da adventista tem que assinar que você crê que a Ellen White é o espírito de profecia. Você fez isso no seu batismo? Não. Então tem que se batizar de novo. Você entende por quê? As quatro operações matemáticas são importantes e eu cresci dando a sua palestra nas igrejas do Brasil sobre como tem que ficar... Quatro operações matemáticas.